Fala galera, o que é que faz? Não consegui? Fala galera, o que é que faz? Não consegui? Vamos jogar um Clash Royale Clash Royale Clash Royale Clash Royale Clash Clash Royale Tem tanto carta em cima Sim Maranhão Olha essa boa Isso aqui ó Próximo Isso aqui Também Isso aqui falta Isso aqui falta Eu não sei se Não sei se Não sei se é um bruxo Não sei se é um bruxo Então bora lá jogar De... Isso aqui Ante 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 Ai Calma aí galera, calma aí Eu volto com vocês Sim galera Valeu o nome de jogar essa partida Então se inscreva no canal Eu volto com vocês Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.